olá pessoal hoje vamos fazer uma farofa gamer é isso aí vamos lá primeiro de tudo você precisa do pc com o gamer que você gosta né no caso aqui eu gosto do meu velho e amado ou né o monitor tá com a bronquinha mas é da vida né esse joguinho aqui eu jogo há 14 anos só somente certo mas vamos lá farofa gamer você irá precisar do game certo irá precisar de um fogareirozinho de acampamento que você vai usar na bancada porque é gamer que é gamer de verdade prepara o seu alimento na bancada do pc vai precisar um pouco de óleo um pouco de bacon um pouco de cebola uma panelinha né para colocar a farinha o sal certo vamos às etapas vamos lá pessoal primeira etapa é você pegar os pedacinhos de bacon certo uma cebolinha um pouco de óleo ligar o seu fogareirozinho e meter bronca dourar isso aqui certo fogo baixo fogo baixo fogo baixo para não queimar e vamos para a próxima etapa vamos lá pessoal a próxima etapa é você pegar água fervendo certo pois que a cebola tiver dourada tal né você derrama um pouco de água só o suficiente para fazer a farofa certo a quantidade que você quer esse pouquinho aqui tá bom certo e você vai adicionar a farinha e misturar direitinho vou misturar aqui porque eu tô com uma mão só aqui né agora não se esqueça enquanto isso você faz uma ou duas missões certo porque o jogo não pode parar certo e depois que você colocou a farinha pessoal você mexe direitinho aqui eu tô colocando um pouquinho de salsa é opcional certo você pode colocar isso aqui se quiser ou orégano né para ficar com cara com a carinha de pizza né mas não se esqueça você faz um passo aqui na cozinha e aqui o outro você faz outra missão viu tem que fazer alguma missão aqui porque o jogo não pode parar não o jogo é mais importante ok então é isso espera um pouco e pronto pessoal a nossa farofa está feita o importante dizer a diferença entre essa farofa gamer farofa gamer viu a diferença entre a farofa gamer e a farofa a farofa normal é que a farofa gamer ela é um pouquinho molhadinha porque porque não pode sujar o teclado beleza uma missãozinha faz mais uma missão sobe um nível com um pouquinho de farofa só boto nível com um pouquinho de farofa e é isso aí é isso aí pessoal se inscreva no canal e deem like até a próxima e aí